Vigilante QAP Fala galera do site Vigilante QAP Alô você, é, deu ruim hein, o cara foi tirar onda de vigilante na internet e teve que pedir desculpa Fica ligado, o Papo QAP já vai começar Agora você que é inscrito do nosso canal, tem cupom de desconto na loja Vigilante QAP É só você entrar na loja Vigilante QAP, fazer a compra dos produtos que você deseja E dentro do carrinho de compra, você coloca o cupom de desconto Vídeo 5 Tudo junto e sem acento, você terá um desconto no total das suas compras Então aproveite, entre agora mesmo, lojavigilanteqap.com.br Essa semana, mais uma vez, um vídeo bombou aí na internet, né O cara que tava passando ali pelo metrô e foi fazer um videozinho daquele pra Globo, né Falando o Brasil que ele quer pra ele E ele foi tirar onda, foi brincar e quis sacanear o Vigilante, né Vamos ver aqui como é que foi esse vídeo aí Cara, antes de começar esse vídeo aqui Então, Brasil que eu quero Antes de começar esse vídeo aqui, vou fazer uma ressalva aqui Que quando eu vi esse vídeo desse cara aqui a primeira vez Eu identifiquei que ele já tinha sido Vigilante Que tem outros vídeos aqui que a gente vai passar aqui também Ele falando que ele é Vigilante e tal Quando ele começou a falar, eu falei Esse cara já foi Vigilante Eu vou te falar porque que eu descobri Primeiro ponto Ele chama o Vigilante de lixo, né Lixo é uma palavra muito usada na nossa área, né Quando a gente quer falar de alguma coisa, aquele lixo ali Isso é um lixo Isso aí é muito usado na área de segurança privada, né Então eu vi que esse cara identifiquei que ele era Vigilante Outra coisa que eu percebi nele, mágoa, né Você vê que é um cara que Alguma coisa aconteceu na área de segurança privada pra ele Porque eu já vi muito isso Tirando ele aqui de questão Eu já vi muitos profissionais saírem da área de segurança privada Extremamente chateados com a área de segurança privada Porque tiveram algumas situações que aconteceram com ele Porque foram sacaneados Porque foram dedurados Porque se sentiram prejudicados E eles saíram com ódio da área de segurança privada E já vi muitos também Não tô falando nada desse cara aqui, né Não sei qual foi a situação dele Mas eu já vi muitos profissionais saírem e falarem que nunca mais trabalham nessa área de segurança privada E que estão bem e tal Depois voltar, renovar o curso E ficar ligando pra todo mundo Pedindo ajuda pra voltar pra área de segurança privada, né Mas é que eu já identifiquei aqui de cara Que ele era sim um ex-vigilante Fico o dia inteiro entrando Esse é o Brasil que eu quero que acabe Os vigilantes Quero que tudo ou se não acabar Que R$10.000,00 de 12 horas Como sempre, tome no f*** Passa do c*** Odeio vigilante Aí você sentiu aí o rancor, né A raiva que ele tem Passa, eu não sou psicanalista nem nada Mas você sente O cara chega cuspindo no chão, né Quando fala de vigilante, né Então tem um rancor Vou voltar um pouquinho aqui R$10.000,00 de 12 horas Como sempre, tome no f*** Passa do c*** Odeio vigilante É cara, eu passei um vídeo aqui, né Um tempo atrás aqui Que eu falei que o vídeo tinha bombado Tava passando aí na internet Todo mundo tava comentando Tava mandando vídeo pra mim Né, uma vigilante foi pega lá Não foi culpa dela Pelo que parece Estava em greve Parece que ela tava cumprindo Uma determinação da empresa De estar com a calça Eu falei naquele vídeo De tomar muito cuidado com a internet Porque às vezes você Dá um mole igual esse aqui Pra ele foi uma brincadeira aqui, né E talvez ele não pensou Que não pensasse que teria Que ia muito longe esse vídeo aqui Quando você chega em casa Já tá todo mundo preocupado com você O que tá acontecendo Que esse vídeo seu aqui Já tá bombando aqui Tem um monte de gente ligando Tem um monte de gente te procurando Então tem que tomar cuidado com a internet Porque a internet é um negócio Meio que sem controle, né Um vídeo aqui Se agradar uma pessoa Passa pra outro Que pra outro Que pra outro Vai compartilhando Daqui a pouquinho, né Vem parar aqui pra mim Bem, muito triste, né cara Esse vídeo desse cidadão aqui Porque ele como já tinha sido vigilante Mesmo com brincadeira, né cara Se você tem um grupo só de vigilante Cara, eu não participo nem de um grupo Não conheço nem um grupo, né Eu tenho vários grupos aqui No meu celular aqui Que todo mundo adiciona A loja Vigilante QAP Então, quando a loja fecha Eu pego o celular aqui Tem muitos, mas muitos grupos Mesmo que são adicionados Tudo grupo sério Não vejo ninguém brincando Falando mal de vigilante, cara Mesmo que seja um grupo de ex-vigilante Não participe de nenhum grupo assim, né Eu acho que a gente não deve Cuspir no prato que a gente comeu, né Mas enfim Ele, entre aspas Tentou se retratar aqui no segundo vídeo Vamos analisar se realmente Ele tentou se retratar Vamos ver esse segundo vídeo aqui Então, a todos os ex-vigilantes aí Eu... Eu gostaria de dizer Foi tudo uma brincadeira do meu grupo Você tá vendo aqui que ele tá sendo sarcástico, né Eu fui vigilante Tá sendo sarcástico Ele não tá sendo sincero aqui Né Não tô vendo sinceridade nenhuma aqui Eu tô vendo ele sendo zoeiro Trabalhei de carro forte Escolta E foi tudo uma brincadeira Que o novato do grupo Deixa eu passar Novato do grupo Novato do grupo Ah, é o novato do grupo É um cara que entrou depois Esse cara do nosso sistema Do carro forte, ó É tudo uma brincadeira Tá bom? Fiquei vigilante Tudo Parceiro Aí eu reafirmo Aquela tese, né Que eu falo de pessoas que Saem magoadas Quando ele fala que tudo parceiro Eu não vejo sinceridade nele Opinião minha Não conheço ele Opinião minha Não vejo sinceridade Quando ele fala que é tudo parceiro Eu sinto que ele tá querendo Dizer o contrário Né Aqui ele chama de vigia, né Isso aqui é Quando o cara quer denigrir mesmo A imagem do vigilante Ele chama o vigilante de vigia Né Mesmo quando o vigilante Chama o outro na brincadeira Ele chama o outro de vigia Na sacanagem Não é pra sacanear Num Então Um cara que tá se retratando Ele não deveria falar vigia Mas você vê que ele Ele quer falar vigia Mas ele tá na sacanagem Nesse vídeo aqui Ele tá de sacanagem Ele não tá Sendo sincero No pedido dele de desculpa Ele tá Zoando É tipo assim Eu vou fazer um vídeo Mas Não é Eu não queria fazer esse vídeo Vou fazer Mas Cabe piorando Porque Você vê que é perceptível Você volta esse vídeo E você assiste O vídeo dele falando Você tem no seu whatsapp Não vou botar o rosto dele aqui Mas Pelo áudio aqui Você já vê Você conhece Quem é Do que se trata Esse vídeo aqui bombou Se você não Não conhece o vídeo aqui Pede algum amigo seu do grupo Que ele vai te passar Beleza? Mas ele chama de vigia Ele repete Vigia de novo É cara Mas tem um terceiro vídeo Você vê que esse segundo vídeo aqui Acho que alguém falou pra ele Pô cara Se retrata lá Não ficou legal Amigo dele mesmo Vigilante Deve ter falado Pô cara Se retrata lá Não é legal Porque Você hoje não tá atuando Como vigilante Mas você pode voltar Então assim Fica chato Retrata lá O pessoal te conhece Imagino né Um amigo dele falando Talvez ele Entendeu que deveria fazer isso Mas Chamou de vigia Ficou de zoeira Falando que todo mundo é unido Vigilante Todo mundo é unido Vamos ver o terceiro vídeo Vamos ver Vamos ver se ele Melhora no terceiro vídeo Aí né cara Porque Esse aqui parece que Ele tá falando sério Boa tarde Pessoal Boa tarde O negócio aí virou sério Era uma brincadeira E virou sério O negócio aí No grupo Eu não sou motorista Eu estou motorista Eu sou vigilante Mas por causa da crise que teve Eu não consegui voltar pra área E no grupo que eu estou Todos lá são vigilantes E tem alguns motoristas no meio Então ficar vigilante Zoando com o motorista Com o controlador de acesso Eu venho aqui pra pedir perdão Perdão E perdão mesmo De coração Perdão mesmo É um negócio muito esquisito Foi entrar numa empresa hoje Os vigilantes me barraram lá E peguei Dois dias de gancho Dois dias de gancho Meu chefe quis saber Mostrei tudo pra ele lá E acho que vão me dar QTA Tá Então eu venho aqui pedir perdão Perdão mesmo De coração E segue anexo aí O O primeiro cara Do meu grupo Que mandou pra geral aí Segue anexo aí Ter um print Descobrir um print Nem procurei ligar pro cara Não quero nem saber quem é Não sei se trabalhou comigo ou não Eu acho que deve ter trabalhado comigo Lá no carro forte Na RRJ Mas tudo bem Peço perdão a todos aí Foi uma brincadeira E desculpa aí E aproveitando também Vamos usar esse Essa força aí Pra derrubar os caras do sindicato Descolar um aumento melhor É como um parceiro Eu tava falando Os metroviários Para Querer o 30% Não venço 30% Os caras não voltam a trabalhar Não tô Falando que eu não tenho culpa Eu tenho culpa sim Pisei na bola Fiz algo errado Porque eu jamais pensei Que fosse sair do grupo Então volta a dizer aí Peço perdão a todos os vigilantes aí Piscota Boteiro Todo mundo aí Que eu também sou da área Tenho 18 anos na área Entendeu? Então desculpa aí gente Perdão aí Eu acho que esse vídeo não vai Ninguém vai pôr Falta na íntegra Mas tudo bem Segue anexo aí Vamos ver se eles vão pôr no Face também Segue anexo aí No YouTube também O telefone do Parceiro Que Me fudeu É do mesmo grupo Mas mandou pra geral aí Tá bom? Perdão aí vigilantes Tamo junto aí Eu sou é vigilante Eu estou motorista Mas eu sou vigilante Entendeu? Na melhor oportunidade Agora não mais Que eu devo estar queimado A nível nacional Mas na melhor hora Eu quero voltar E ir pra área aí Tá entendendo? Abraço Fiquem com Deus aí Perdão Então gente Aqui eu já vi mais sinceridade nele Até porque O negócio deve ficar mais sério Agora ele falou aqui Primeiro vídeo Ele zoou Sacaneou geral Tendo eu Que ele achou Que seria uma coisa Que ia ficar ali velado Né cara Acredito Quem é que não brinca Né cara Mas Vazou né O segundo vídeo Já poderia falar Gente Pô Eu sou vigilante Que ele foi uma brincadeira Pô Passei no grupo aqui Nem imaginava Todo mundo sabe Que eu sou brincalhão Sacaneio Brinco pra caramba Não Mas aí ele fez um vídeo Que Você viu que ele estava De uma forma bem pejorativa O terceiro vídeo Eu já vi mais sinceridade nele aqui E realmente né cara Assim As pessoas brincam Quem é que não brinca Mas você tem que ser sincero E ninguém vai Guardar rancor do cara Por causa disso O cara é pai de família Começou a brincadeira Eu entendo cara Porque olha só Internet Tem muito dessas coisas Que eu te falei As vezes você posta um negócio aqui Quando você pensa Que não toma uma proporção Muito grande Então você imagina O cara administrar isso O cara fez uma brincadeira ali E ele passou pra um colega E o colega passou pra outro Pra outro Pra outro Explodiu Só que Ele viu que Tinha dado problema E já não acertou O problema de imediato Ele pegou e Continuou São Paulo Espírito Santo Ele não Podia ter aproveitado O segundo vídeo Mas enfim O pedido de desculpa dele Pra mim é válido Quem sou eu Pra falar que você está perdoado Por mim você está perdoado Lógico Eu entendo Sei que as pessoas brincam Eu mesmo gosto de brincar pra caramba Lógico que eu não gosto De ofender as pessoas Nem Categorias Etc A brincadeira a gente faz Entre amigos Você vê que Teve um vigilante Que ele postou um vídeo Ele com 38 Falando Que isso aqui mata também Mandando vir e tal E depois ele viu Que ele falou besteira E foi pra internet Pedir perdão Sinceramente Que ele tinha passado Aquele vídeo Pra um amigo Não imaginava Que um amigo Tinha passado Ia passar pra Pra outros E todo mundo Ter aquele vídeo Viralizou Esse vídeo aí Do vigilante com 38 Que aquilo lá também mata Mas enfim Que serve de alerta Pra gente Cuidado Com os vídeos Que vocês fazem Assim na internet Pra quem vocês passam Cuidado com os grupos Às vezes você fazer um videozinho lá Que você uniformizar Dentro do posto E passar esse vídeo aí Mostrando 38 Isso aí pode dar problema Espero que esse cidadão aí Consiga passar por isso É só Raspar a cabeça Passar uma gilete na cabeça Raspar a barba E você pode voltar Pra área de segurança privada Beleza? Eu acho que a galera Vai entender Que foi uma brincadeira E tudo mais Mas Visto que eu vi Sinceridade dele Você viu que no final Eu tentou até disfarçar Porque o negócio de Sindicato Pra mostrar que Estamos juntos Estamos juntos Mas eu sei que eu errei E tal Você errou mesmo Mas quem somos nós Pra te julgar Achei que Você pedir desculpa Foi bem nobre Da sua parte Pedir desculpa Por mim Com certeza Não tem problema nenhum Cara Mas poxa Não brinca mais assim É bom que Quem estiver vendo Esse vídeo aí Leva a sério Segurança privada Porque aqui A gente leva muito a sério Segurança privada Aqui nós vamos sempre Levar a sério Que você vai encolher De nós aqui Na internet Aqui É ensinamentos Que os profissionais De segurança privada É falar sobre segurança privada De forma séria Pra que isso possa Agregar valor Para o vigilante No posto de trabalho Beleza? E é isso aí rapaziada Espero que podamos aprender Com o erro desse colega aí Pra não ficar brincando Por aí Nem falar mal De vigilante E é isso aí Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Vigilante QAP Copie o link Desse vídeo Compartilhe nas redes sociais Mete o dedo No gatilho desse like Eu vou ficando por aqui A você Eu deixo um forte abraço Fui! Vigilante QAP Vigilante QAP Vigilante QAP